Salve, salve tropa, mano, dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez aí, mano, é de como tá resolvendo aí o bug aí do personagem preto, beleza? E, mano, lembrando aí que, tipo, o método aí que eu vou tá ensinando aí não vai resolver 100%, beleza? Antes de vocês aí me enxergarem aí nos comentários, beleza? E, cara, antes de começar o vídeo aí, mano, peço pra vocês aí deixarem o like, se inscrever no canal, mano, e ativar o sininho, beleza? E lembrando aí, mano, que esse método aí é com a tela esticada, beleza? Eu vou ensinar pra vocês aí como tá esticando a tela aí sem precisar de nenhum app, só apenas aí usando o ADPI do celular, beleza? E, mano, antes de começar o vídeo aí, mano, eu quero tá mandando um salve aí pro Príncipe FF e pro Rozeal99, cara. Eles comentaram aí e ganharam o seu salve. Então, agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, galera, a primeira coisa aí que vocês vão fazer aí, mano, vocês vão ter que colocar aí ADPI máxima aí do seu celular, mano. Aquilo já tá do ZZ 720, beleza? Depois aí, mano, que vocês colocaram a ADPI, vocês vão voltar. Então, mano, agora, depois que vocês voltarem aí, mano, vocês vão abrir o seu Free Fire, beleza? Vou abrir aqui. Então, mano, quando abrir, o que vocês vão fazer? Vocês vão minimizar, cara, que é nesse botão aí esquerdo aí, beleza? Você minimiza. Aí, o que vocês vão fazer, mano? Vocês vão pegar o Free Fire, vocês vão ficar segurado e vocês vão arrastar pra esse negocinho azul, beleza? Aí, vocês soltam. Quando arrastar, mano, vai ficar essa tela aí, beleza? Vocês vão esperar entrar no Free Fire. Lembrando, galera, esse método aí não vai funcionar 100%, beleza? Não tá jogando aí, mano, demora muito mais, cara. Vocês podem testar aí, comentar aí pra ver se funciona no seu, beleza? Então, mano, quando entrou, o que vocês vão fazer, cara? Eu vou fazer um negócio bem simples. Você vai pegar, tá vendo, mano? Essa parte aqui, ó. Essa partezinha aqui azulzinha, mano, vocês vão puxar ela, beleza? Pra baixo. Pode demorar um pouquinho, mano, porque a DPI tá muito pequena aí, ó. Não, mano, não é aqui. Vocês têm que pegar essa parte aqui, beleza? Aí, mano, eu peguei a parte. Agora é só vocês descerem pra baixo, beleza? Deixa eu descer pra baixo, mano. Aí, mano, vocês vão descer pra baixo. Desceu pra baixo. Aí, depois que vocês aí, mano, fazem daí, a tela já vai tá esticada aí, sem nenhum app, beleza? Vou entrar aqui no Free Fire pra vocês verem. Galera, galera, lembrando aí, mano, é bom você colocar a DPI no máximo aí, porque, mano, a tela esticada aí reduz muito a sensibilidade, beleza? Do Free Fire aí, ó. Tá entrando aqui, mano. É, mano, fica um pouco diferente aí, tá ligado? Mas dá pra vocês se acostumar, mano, beleza? Tá fechando aqui, beleza? E pronto, cara. Esse tutorial aí, mano, se eu funcionar aí no seu, de vocês aí, vocês falem aí no comentário, beleza? Que eu posso tá trazendo outro método aí, beleza? Então, galera, esse foi mais um vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado, cara. Se vocês tiverem gostado, mano, eu peço pra vocês aí, mano, por favor, cara. Inscreva-se no canal, mano. Ative o sininho aí, deixa o like, beleza? Que a gente tá arrumando aí, nenhum inscrito, beleza? E, galera, mano, eu tô todo dia, tô tentando trazer novos métodos aí, beleza? Tô tentando procurar aí, métodos aí, pra parar com esse bug aí, tá ligado? Que esse bug aí é muito ruim, cara. A galera ainda não tá nem aí, pra quem tem salar fraco, cara. Então, cara, esse foi o vídeo aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!